possa se formar, possa ter noção daquilo que ele está fazendo com o nosso país e possa construir um futuro com esperança, um futuro de verdade e um futuro com dignidade para que a gente possa se participar e construir um país para todo mundo, para esse povo e não esse país que está sendo entregue aos interesses estrangeiros que está sendo entregue às grandes nações, às grandes nações imperialistas gente, esse Bolsonaro tem medo da juventude, por isso tem vontade e quer criminalizá-la nós não vamos deixar, nós não vamos permitir a União Nacional dos Deputados convocou mais uma vez uma grave dessa vez uma grave gerada educação dessa forma, todos nós estaremos na rua, todo dia, gritando ao pé do filho do Bolsonaro, para ele entender que a juventude não arranca o pé da luta a educação que inclusive colocou milhões na rua já esse ano a gente que pensava que esse é um governo muito difícil a gente está vendo que a gente está conseguindo sim sem resistência que a gente está conseguindo sim manter toda a resistência dos professores dos trabalhadores, dos estudantes, e como já dizia Paulo Freire a educação sozinha não muda a sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade muda e que esteja muito bonito, essa levante que a gente está tendo aqui da educação que a gente faça isso muito bonito, com muita cultura, com muita arte com muita poesia, para mostrar que a cultura é nossa, que a educação é nossa e que esse vai ser a pedra do sapato de Bolsonaro que a gente vai derrotar esse governo, que a gente vai fazer esse levante, essa outra toda vez que for necessária, se for possível os quatro anos mas a gente vai virar esse governo, a gente vai virar essa página da história do Brasil e é isso galera e eu defendo a educação, educação e o Bolsonaro não, o Bolsonaro não, o Bolsonaro não, o Bolsonaro não, o Bolsonaro não é com esse espírito da juventude, da animação da juventude, que eu quero chamar agora pra fazer uma fala a companheira Nayane, que é do Centro Acadêmico Feitito de Alentar, da UFC e militante do Rua Juventude Anticapitalista Bom dia Centro de Fortaleza, bom dia UFC eu sou a Nayane, eu curso História e eu gostaria de falar algumas coisas sobre permanência estudantil eu sou estudante periférica, eu sou estudante negra que vem de uma família muito simples eu sou a primeira estudante da minha família a ocupar o ensino superior público eu sou a primeira estudante e eu não quero ser a última o nosso intuito aqui é garantir que as próximas gerações tenham ainda esse direito é garantir que a nossa permanência na universidade seja garantida é garantir que eu possa ir e voltar à UFC todos os dias que eu possa me alimentar na UFC devidamente é garantir que eu seja respeitada dentro do espaço da UFC porque a UFC foi feita pra mim a UFC não foi feita pra branco, a UFC não foi feita pra rico a UFC foi feita pra mim, estudante periférica que tem todo o direito de ocupar esse espaço e nós estamos nesse governo próprio fascista nesse governo do estado que mata preto nesse governo do estado que faz acordo para sucatear mais ainda a educação básica nesse governo do estado que implantou que quer implantar a educação civil para os nossos estudantes nacional dos estudantes na faixa de assistentes estudantil sou estudante de matemática lá do UFC e hoje nós viemos aqui contribuir nessa unidade para dizer que somos contra o extermínio da juventude negra para dizer que somos contra todo tipo de ataque à educação a autonomia universitária deve sim ser um pilar para a nossa educação hoje as universidades e os institutos generais têm uma nova cara, um novo rosto que é da juventude negra e nós não aceitaremos que o extermínio da juventude seja colocado na nossa sociedade como algo normal Agatha e Juan estão aqui presentes conosco e nós não poderemos deixar de lado A nossa soberania nacional, nós enquanto estudantes secundaristas de Fortaleza enquanto universitários, estamos aqui ocupando as ruas dizendo que somos contra a todos os ataques que o governo Bolsonaro tem feito a nossa educação somos contra a militarização em nossas escolas porque acreditamos que são uma forma de censurar os nossos estudantes e por isso, nós, os estudantes brasileiros estamos ocupando as ruas desde o dia 15 de maio ocupamos as ruas do dia 30 para dizer que nós somos defensores do ensino público não poderemos nos calar e jamais nos calaremos diante desses ataques